Salve sua família, eu sou o Cris, no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 formas de ver o seu novo número da Claro Então se você fez o cadastro e não sabe, tem dúvida de qual é o seu novo número Fique ligado no vídeo que eu vou te mostrar a partir de agora Pois muito bem, sem mais delongas eu já vou mostrar todo o passo a passo, essas 3 funções, essas 3 formas que vocês podem saber Eu estou com o meu celular na tela e também ele está aqui na minha mão Então como vocês podem ver eu mexendo aqui com o mouse, ele também mexe aqui na minha tela, ok? Eu vou mostrar esse passo a passo aqui para vocês, o seu lado aqui do meu lado Primeira coisa que vocês tem que ver, claro que o chip de vocês está ativo O meu, observe como tem dois chips aqui no meu celular Um é da Vivo, esse 4GB aqui é da Vivo e o outro é da Claro Eu vou abrir aqui as configurações do chip, observe como esse aqui é o da Vivo, dados móveis E claro, o BR é o meu chip 1, já está configurado para padrão de chamada É porque a primeira forma que eu quero demonstrar para vocês é abrindo aqui contatos para fazer ligação No caso, as duas primeiras A primeira é a seguinte, vocês vão ter que selecionar aqui em asterisco 510, jogo da velha Pronto, colocou asterisco 510, vocês vão colocar para ligar É claro, vocês tem que ver se tem área, se o chip de ligação está configurado para Claro Depois disso, vocês podem selecionar em ligar, código USSD em execução Informação de operador, problema na conexão ou código MMI, vale Apareceu essa informação para mim, mas para você não pode aparecer Se apareceu para você essa informação, fique tranquilo Tem mais duas formas de ver aqui com o seu chip da Claro O seu número da Claro, ok? Muito bem, e a outra função que eu quero falar para vocês Também fica aqui em ligações Aqui em ligações, vocês vão digitar o número 0800-643-0424 Este aqui é o contato que vocês vão ter que ligar para eles falarem o número para vocês Então eu recomendo, antes de vocês ligarem Vocês deixem um papel e uma caneta perto de vocês Para vocês anotarem o número Porque quando vocês ligarem, eles vão falar Primeira coisa que eles vão começar logo a falar assim O seu número é Aí eles vão falar o número Eu vou demonstrar para vocês aqui Pronto, botei para ligar Vou colocar aqui no alto-falante Vamos esperar aqui chamar No caso nem chama O número chamador é 9, 2, 9, 2, 2, 1, 3, 2, 6 E depois que ele fala a ligação, encerra automaticamente Então como eu estou falando para vocês Deixem aí um papel e uma caneta do lado de vocês Para vocês escreverem o número de vocês Se vocês quiserem também deixar anotado no seu celular Para ficar mais fácil eu mandar para algum contato no seu WhatsApp Você também pode deixar aberto aí, ok? Agora vamos para a nossa terceira E na minha opinião é até a mais fácil de como saber Aí o seu novo número da Claro Que fica aqui em contato No caso vocês vão abrir aqui mensagens O aplicativo de mensagens Eu vou pesquisar aqui por mensagens Mensagens Deixa eu esperar carregar aqui ó Mensagens E aqui no seu aplicativo de mensagens Vocês vão ter que selecionar aqui Iniciar chat Iniciar chat aqui ó Para vocês vão ter que colocar um número O número é o 35 35742 Esse aqui é o contato que vocês vão enviar a mensagem E aqui vocês devem se atentar para qual chip Vocês estão enviando a mensagem No caso aqui é o meu chip 2 É o meu da Vivo Observa aqui ó O meu chip 2 é o da Vivo Eu vou colocar aqui Claro BR Já configurei o meu chip da Claro E aqui eu posso digitar qualquer mensagem Qualquer mensagem mesmo Eu já tenho um oi Quando eu colocar um oi Ele já vai mandar para mim o meu número Observe Mandei um oi Aqui essa mensagem aqui Sempre vai receber essa mensagem Eu boto aqui ó Lembrar minha escolha Vou selecionar aqui em enviar Enviar Pronto Vamos esperar aqui E aí eles já mandam um SMS com seu número O número do seu celular Claro é 98 Aqui o meu DDD E o restante do meu número Então essas são as três formas De como você pode fazer Para ver aí o seu novo número da Claro Pois então é isso Eu espero que eu tenha te ajudado Se você ficou com alguma dúvida Deixe ela aqui nos comentários Eu também vou deixar vídeos relacionados A esse aqui do nosso canal TechCodeBR Que você pode assistir a qualquer momento Só não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no nosso canal E adivar o sininho Tamo junto Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho